Pessoal, aqui o diretor, boa! As nossas atletas do basquete 3x3, que competiram no Dina Zid, que é a maior competição estudantil do Brasil, que foi disputado em Maricá, no Rio de Janeiro, terminaram a competição... O que é isso, rapaz? Terminaram a competição em sétimo colocado. As jovens são de Três Lagos e representaram o Estado nesta competição aí, Mato Grosso do Sul. Bom, ficaram em sétimo. Então, parabéns ao Dicão, parabéns às meninas de Três Lagos. Está aí a classificação. Olha lá, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná ficaram nas primeiras posições no feminino, no masculino. Mato Grosso do Sul terminou em sexto colocado, só que aí o primeiro ficou São Paulo, o segundo eu perdi aqui, diretor, desculpa. Mas, enfim, boa sorte. Até amanhã, tem mais RCN Esportes. Fui!